E aí, qual vai ser? A graça de bebê, ou eu, a cachaça, de bebê, de bebê? Não entendi nada. Olá, olá, Brasil! Olá, população também! Tá no país aí, Dani, que quer acompanhar a gente. Irlanda, na Bahia. Bahia é o país? Cara, bem que hoje a brincadeira é tão grande. Bahia é tão grande, meu amor, é tão tudo que é país pra mim. Saiu bem! Aí! Tudo bem, ó. Os baiano olhando, eu que sou baiano. Você é baiano? Sério? Mas você nasceu aqui? Não, se eu sou baiano, eu nasci pra Bahia. Eita! Baiano nascido de H. Falei nada com nada. Como vocês sabem, essa semana tem vídeo todos os dias no canal. Resolveu trabalhar, gente, então dá aí, ó, Mari. Resolvi trabalhar, gente! Eu ainda não. E vai ter que até o... Que essa é Maldivas? São Maldivas? Velhas? Maldivas eu trabalhei, tá? Inclusive, né? Maldivas me deixou um pouco chateado, né? Foi trocado, né? Quem viu? Eita! Polêmica! Mas não entendi essa. Ó, enfim, teremos vídeo todo dia até o lançamento do filme, que é dia 4 de dezembro, na fecha. Propos da gente, nada secreto. Entre ele e ele em todo lugar. Então, já sabe, né? Hoje nós vamos jogar Verdade é Consequência da Família Luka. É Verdade é Consequência? É Verdade é Consequência? Não, nunca não? É o Nuka? Ah, quem que falou? Quem que falou? É porque De Verdade é Consequência não deu o cara. Hoje nós vamos gravar Eu Nunca. Verdade é Consequência tá lá no canal da Camila. Eu de gravação, eu de gravação! Enfim, ó, hoje nós vamos fazer Eu Nunca aqui. Estamos com metade das famílias, porque senão ia ser o Eu Nunca muito gigante, e a gente gosta de tirar coisa desse povo daqui, entendeu? Porque uma é casada, a outra é minha ex. Aí também a gente não vai ficar tirando coisa. A gente quer tirar coisa dos solteiros e online. Roteando! Roteando! Porque estamos online e roteando. Isso mesmo. Já deixa o like no canal. O que é isso que você fez? Casado! Eu protegei ele hoje. Meu, do nada! Fazendo na frente do Luiz. Ele vai querer me fazer ciúme, Dani. Que isso, que isso, que isso? Relaxou! Não estou entendendo mais esse vídeo. O negócio é o seguinte. Eu nunca que vocês conhecem, como funciona. Não lembro. Vai lá, vira e fala. Eu nunca, nananai. Todo mundo vira e fala. Quem eu já bebe ou faz algum trem lá. O de hoje é diferente. A gente vai começar nessa ordem. A pessoa tira. Leu eu nunca. Vai falar se já fez ou não. E a gente vai querer tirar umas coisas. Ou seja, eu não preciso responder o seu. É você que responde o seu. Então você pode dar sorte aqui com coisas que são normais. Eu nunca perdi no elevador. Mas também a gente pode tirar. Essa é tipo, eu nunca me apaixonei por alguém da roda. Entendeu? Cheio, little Betty. Cheio, my aeroporto. O que que tá acontecendo? Começando com o Matheus. Vai que eu quero fome nesse cabaré hoje. Cabaré é o que o Luiz. Sei lá, nunca sujou a camisa. Tomara que você é um trem bom. E eu nunca fiquei com alguém nessa roda. E aí, Matheus? E aí, Matheus? Nunca. Gostou? Ai, nunca? Que absurdo. Quem que fala isso? Tô brincando, tô brincando. Não valeu de nada. Você já? Já, já brinquei. Com quem? Não, é só falar já. Eu quero saber com quem. Eu quero saber com quem. Dá uma dica de uma letra, só pra gente. A dica de uma letra. Olha, gente. Diz, diz, diz. Diz aí pra gente. Tá no filme, né? Tá. E não foi um beijo fake. A gente fez eles fazerem um beijo real. É, e ele mordeu a minha boca toda. Que isso? É porque eu fiquei nervoso. Então ele beija mal? Tinha muita gente em volta. Na hora foi ruim. Na hora foi ruim. Mas como que ele mordeu sua boca? Tipo, mordeu muito estranho. Eu tava muito nervoso. Tinha 70 pessoas em volta olhando. Fiquei tipo... Inclusive o braço e o ogação que gritavam. Tá bom, tudo bem. Já contou o que ele era. É difícil. Aê, Rô Luiz. Foi isso. Vai, Dani. Shall I my little belly. She my little boy. Vai, Dani. Nunca sair escondido de casa. Já. Já? Já. Uma vez. Nunca vou esquecer. Só uma. Uma vez. Foi uma pessoa. Eu lembro que eu saí, aí eu deixei o portão meio fechado. Aí eu blufit, corri blufit. Quando eu voltei, eu tava com o braço do portão. As cachorras começaram a latir. Mari me beliça. Foi uma suadeira, uma tremedeira. Nunca mais. Você foi pra festa? Blufit. O que você foi fazer, Dani? Gente, pula na seca. Pula na seca, vai encontrar com o bolo. Eu nunca me arrependi de ter ficado com alguém. Ah, todo mundo tem aquela pessoa, né? Desce a roda. O que é o calmeto? Só comigo, né? Não, não arrependi de ficar com você, não. Coração chega a palpitar, tá? Ah, você tem que ficar de novo, não é aqui. Gente, melhor que a gente vai soltar as coisas aqui, sem ninguém perguntar. Ficaria de novo? Ficaria de novo? Com a Dani? Ficaria de novo ou não? Não, porque a gente é muito amigo, pelo amor de Deus. Não precisa, nada mais. Não precisa, a gente ficou umas duas, três vezes. Amigos se fecham. Foi ótimo. Umas três vezes. Que zoeira. Não, mas é que eu já me arrependi, mas eu não tô lembrando. Normalize amigos ficando com amigos. Muito obrigado. O que é o que eu mais faço? Enfim, já, mas não lembro o nome da pessoa. Tipo assim, com certeza já, mas não sei nem quem é pra poder falar assim. Ah, então não. Sou fulano. Não, eu não guardei essa coisa na mente, não. Eu já. É, não. Entendi, viu? Entendi. Estamos ouvindo mais ler, né? Ah, eu sou uma pessoa zen. Eu nunca fucei o celular do crush. Nossa, você já? Para. O boy tava no futebol, jogando bola. O boy é antigo. Ele deixou o telefone e você foi com ele? Ah, meu bem. Eu tava lá na torcida. Camila. Futebol. Futebol. E eu olhei, ó, na mesinha com o celular assim, ó. Aí, tipo assim, nem tirei da mesa, sabe? Para ficar uhul. Aí foi lá. Camila. E foi, sabia a senha. Aí, taranina, taraná. Mas assim, foi só uma vez. Você pesquisou seu nome ou você foi na conversa? Eu pesquisava várias palavras, né? Você não ia dizer qual que é a longa. E você achou? Não achei nada. Ah. A Camila é triste depois que não achou na terra. Procurando uma coisa. Não, mas assim, gente, uma vez também para nunca mais. Não acho certo. Não vale a pena. Fiz porque realmente, sabe quando a oportunidade faz o ladrão? Impulsividade. Eu nunca perdi no elevador. Mas é só a cara aí. Você perdiu no vídeo. Não, não. Quem perdiu foi o outro lado. Me respeitou. Me perdiu na sua cara. Não espirotei esse embeijado. A Dani perdiu. Deu spoiler. Deu spoiler do vídeo do meu canal. Assiste. Já dei spoiler. Assiste porque o beijo está lá. Então, tudo bem, gente. Que bom que você perdiu. Vai, Luiz. Você perdiu. Você perdiu fogo nesse sentido. A gente vai se quem nunca perdiu na ele... Nossa, eu... Vai, Luiz. Camila. Eu nunca quis ficar com alguém dessa roda. Sim. Eu já, rapaziada. Eu já. Quem? Eu já. Quem? Rageel! Quem é? Sou eu. É o Rageel. É, Rageel. É você. Eu já conversei com você. Mas não faço meu tipo trap. Olha, mas minha amiga tem uma amiga. Olha só. Eu tenho uma amiga. Ela beija bem? Nossa. Mas ele já falou na outra que beija. Agora você ainda... Ele já falou na outra que beija. Eu gosto assim. É, eu quero descobrir. Só acredito no sentido. Só acredito no sentido. A cara da amiga. Ela até pegou aquele efeito do TikTok que passa ali, você faz assim, faz assim, faz assim. Vai, Matheus. Segunda rodada. Ai, esse jogo tá legal. Esse jogo tá divertido. Eu nunca briguei com alguém na internet. Mas ele é tão bonzinho. Não, eu nunca briguei. Não, eu já briguei. Eu vou brigar agora. Você já briguei ou então foda, ué? Já briguei com o cara. Não, eu já briguei com o cara. Não, eu já briguei com o cara. Não, eu já briguei com o cara. Não, é da internet, não. É na internet, né? Não, da internet. Da internet? Eu nunca briguei com o cara. Ah, tá. Da internet. Da internet já. Eu nunca briguei com o cara. Da internet já. De graça. Vai, Dani. A gente é de graça mesmo. A gente faz uns treinos de graça. Nós somos gratuito. Por isso que nós estamos aqui no YouTube. A gente já brigou. Eu e você. Verdade. Verdade. Vocês são da internet. E nós somos defensivos. Não, mas a Bíblia é na internet. Vocês brigaram na internet. Não, não é da internet. Ah, tá. É da internet. Ah, não é da internet. A gente já brigou, não já? Não. A gente soltou nos Twitter ali. Soltava nos Twitter. Soltava aqui, soltava ali e soltou. Que não sabe que eu nunca briguei com você. Uhul. Pense. A gente não chegou a brigar. A gente só se... Nós estamos lá como se fosse ruim. Que não sabe que a gente nunca brigou, hein? Vai, graça. O que? Nunca fui corno. Ou não que eu saiba, galera. Oh, coitado! Eu sei. Parece que ele sabe. Você não sabe, mas parece que ele sabe. Não, pelo amor de Deus. Você não sabe, mas eu sei. Sim, você foi corno, né? Inclusive, ele tá te falando comigo hoje. Acho que não. Acho que não. Ele falou que tá com a amiga dela. Ué, gente, mas como é que a gente sabe? Eu acho que não. Eu nunca soube. Coloquei assim, meu Deus. Aqui, ó. Imagina. Aqui, ó. Eu acho que eu nunca fui corno. Entendeu? Alguém aqui já foi corno e sabe? Não. Eu acho que não. Não. Eu também não botei. Matheus já foi corno, sim. Você já foi corno, Matheus? Já foi corno, sim. Que eu saiba, não. Que ela... E nem tem nada a ver de corno. Nossa, gente, nada a ver. Era só pra soltar. Eu nunca apaguei uma foto que eu não bombou. Acho que semanalmente eu apago o teste. Toda vez. Não, aqui. Eu sempre apago o posto. Porque eu não compro, gente. Porque tem que estar bonito pras marcas. Só que tudo estoura. Eu apago. Eu apago. Ué, eu não sou idiota, não sou? Nasci ontem. Agora eu só vou ter dúvida. Você já apagou. Aí sempre. Aí sempre. Às vezes também eu gosto de consertar assim. Tipo assim, pra ficar tipo... Parecendo que eu sou bomba. Igual que eu subi, né? Aí eu deixo só o... Deixa eu falar uma coisa. Você já apagou mensagem que você mandou no WhatsApp pra alguém? Ah, sei. Com certeza. Com certeza. Acabei de apagar aqui agora. Essa madrugada eu apaguei. É? Fiquei xingando o Matheus. Mas porque eu tinha falado a asneira. Ah, tá. Eu já apaguei porque eu mandei rara. Já apaguei porque eu mandei. Então eu deveria ter mandado. É, isso também já fiz. Mas foi pra tipo... Era tipo briga amigo? Era tipo crush? Não, crush, né? Aí a Camila tinha... Aí depois era... É zoeira. É... É... Nossa, eu apaguei uma pro meu amigo. Amigo? É... Mas não vou falar, não deixa. Não, mas fala sem falar a nome da pessoa. Ah, o que chuta a bola? 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 Menino Ney! Menino Ney! O Dani! Você mandou e apagou? Você já apagou? Acabei de peidar, Ney. Aí ela... Porque você foi sem vergonha na conversa? É, mas ele também já fez isso. Aí eu falei, já que ele já fez um dia, eu posso fazer agora. Tem liberdade, né? Tem liberdade de apagar. Não, óbvio. Se a pessoa já apagou alguma vez, eu também. É, é... Mas sempre quando apaga, é bom também. É bom também, porque é que no clima elite você fica apagando. É rigorioso. Cria, cria. Nossa, eu já fico puto, né? Eu falo, mãe, então pra que manda você vai apagar? Então tá bom. Então você já deu um recado aqui que pra você não pode apagar. É bom o carro. É isso, é isso, tá ligado? Pra mim não apaga. Não apaga. Pensa duas vezes. Vai, calma. Ó, eu nunca me apaixonei pelo meu melhor amigo. Deixa eu falar uma coisa. Atira a primeira pedra. Não é apaixonar, apaixonar. Mas quem nunca foi afim do tipo assim, melhor amigo, melhor amiga? Um pouquinho. Ju, na vida inteira. Ah, já? É porque você fica tão próximo da pessoa que você acha que aquilo dali é outro. Você confunde. Você acha que eu sou tiqueta, mas eu só gosto de você como amigo. Você confunde. Você fica lá só tomando na cara. Ah, já, já. Vamos fazer os cálculos aí pra vocês ficarem. Ele tá triste. Quem que era o melhor amigo dele? Eu nunca trai um amigo. Ixi! Ô, tá caindo assim. Eita! A dança é igual, meu. Eu aguardei. Uapi, 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 uapi. Vé, o que tá acontecendo? Eu tô num camarão, né? Como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. Eu só quero... Você já traiu um amigo? Já traiu um amigo. Recentemente, há muito tempo. Há muito tempo. E de que forma? Pra gente descobrir quem é que eu sou amigo há tanto tempo. É que eu pensando aqui, eu nunca... Já sim! Já sim! Eu sei que você já... Nossa! Na moral. Foi pesado. Foi pesado. Mas aqui, trair você fala de, tipo assim, de ligar com a amizade. Não, você fala trair a amizade. É, o que eu fiz foi trair a amizade. O caso dela traiu a amizade. Mas o outro parte também, o relacionamento... Ela foi talarica e ela traiu a amizade. Que isso! Você botou chifre nele. Mas isso tem muito tempo, gente. Gente, ela era malvinha inconsequente. Mas tem muito tempo. E você depois nunca mais. Vai, vai. Você já foi? Vai, vai. Eu nunca invejei um amigo. Não, acho que invejar não. Verdade. Verdade, Luiz. Não, eu nunca. Que falsa! Invejar, eu acho que é uma coisa muito pesada. Eu também acho inveja pesada. A palavra invejar, né? Às vezes a gente fica cismado em alguma coisa e tal. Mas tipo assim, invejar... Não, eu acho que se comparar talvez. Mas se invejar... É. É. É porque inveja é uma palavra pesada. Invejar é tipo assim, tipo... É bom dar o olho gorda. Nossa, tá amarrado. É algo bom, né? Que... Tá amarrado. Tá amarrado. Em nome de Deus. Toda inveja. Eu acho que comparar é um negócio porque a pessoa tá tão próxima de você que você começa a querer se relacionar. É, é. Mas se invejar tá amarrado. Então não. Toda a nossa situação é isso. A pessoa tá tão próxima da gente. Por favor, perdoa a gente. Última rodada. Já deem seu like. Se inscreva no canal. Acompanhe os vídeos todo dia. Vídeo lá no canal da Camis também. Tem mais cabaré que o cabaré que tá perto da noite. Eu tô triste. Vai que tá acabando. É, né? Eu tô triste. Eu tô triste. Ainda bem que já acabou isso não. Coitado. Vamos lá. Tá uma coisa mais solta, coisa minha. Vai, Matheus. Eu nunca talariquei. Chá. Chá. Eu sei pessoas que chá. Eu corto meu pescoço, mas eu falo o que é. Eu corto meu pescoço. Chá. Matheus, você já. Chá. Você não, eu já. Chá. O Luiz já me talaricou. Que isso? Eu nunca talariquei. Não, Luiz não talaricou. Você nunca na vida talaricou um amigo seu? Já. Chá. Ou era esse seu amigo? Deixa eu perguntar uma coisa. Não, mas não talaricou. Ele talaricou tanto que o menino deu um follow nele. Era muito amigo dele. Não, então talaricou. Talaricou. Talaricou, pra quem não sabe. É tipo assim, vamos supor. O Rangel gosta... Não, a Dani gosta do Rangel. Ou eu tô namorando. Eu sou amiga dela. Aí eu fui lá e peguei o Rangel. Talaricou. Pegar esse. É talaricou? Ou a Dani já pegou ele. Não, depende do nível. É recente, igual foi aqui, sim. Eu nunca dei desculpa pra não ir no rolê. Toda semana. Todo dia. Todo dia. E aí ela fica no Melhores Amigos assim. Ah, gente, porque eu não fui no rolê hoje, entendeu? Mas é porque eu tô... E vai pagando de louca. Eu tô no prédio dela. Vamos, ó. Minha última. Eu nunca silenciei alguém no Insta pra não ver mais. Vixe! Vixe! Tem vários silenciados no meu. Eu já, mas não é nada de relacionamento, nem nada estranho não. Tipo assim, silenciei pra não ver que a pessoa tava... Silenciei tipo de treta, não tava afim de ver, tipo de ódio, sabe? Eu também. Não foi de relacionamento. Foi de ódio. Sentimento, ódio. Às vezes quando o... Igual quando o Rangel já viajou com a Francine, eu silenciei. Não queria ficar com gatilho. Mentirosa, verdade? Aham. Me contou isso aí agora. Não queria ficar com gatilho. Que isso? Fecha, fecha. Não, gente, gatilho da viagem. Ele com a Francine, era do lugar. Vocês também de casa ficaram com gatilho? Óbvio. Achei que tava ótimo pra vocês. Gente, é um bairro com gatilho. Eu mesmo. Você em casa gravando no YouTube, sofrendo, tapa na cara da sua mãe e seu amigo lá viajando com a gostosa. Nem perguntou nada. Que agora tá com o outro. Toma nada. Mas os posts no feed eu curtia. Só a Story que não via. Deixa eu falar. Falei, ué, que coisa estranha. Você stalkeava. É, ué. Mas não via Story. Isso, Dani. Que louco. Ai, dá muita tristeza, gente. Na verdade, eu já silenciei só tipo isso que você falou também, de briga. E também, talvez, de um contatinho que você ainda tava, né, na vibe. Pensando, vai. Tá nem outra, né? Ai, silenciei também aquele. Começa com D e termina com V. Ah, Lady, Dave? Dave leu o nome. Eu acho que ele me silenciou também. Falei, não, mas ele levanta tanta coisa linda. Vai. Vai, Camila. Eu nunca fiquei com mais de três numa noite. Eu já. Olha, era pra ela. Ela já foi já. Ela que maravilha. Então. Eu nunca. Caramba. Ah, eu nunca. Tenho certeza já. Ah, para de começar a fiada bem-vinda. Bruno, por favor, salve esse meme pra ter sempre no canal. Ah, para de começar a fiada bem-vinda. Eu também quero pro meu canal, Bruno. Pode usar. Primeiro me silenciar e contorroso. Agora quer meus memes. Você vai ter que esclarecer isso comigo depois, Daniely. Eu não quero que acabe esse vídeo mesmo. Gente, outra coisa. Deixa eu mandar um negócio. Eu já beijei sete numa noite, mas era na época que eu era doida. E o sapinho também vive em você, né? Eu sou o casa, né, do sapinho. Tá, deixa eu falar uma coisa. Não, eu nunca. Mais de três vão. Tá. Dois. Mais de três. Dois e três. Mais são. Dois e um selinho. Ai, ai, ai. Tá bom, justo. Vai. Tá nervoso? Tá tremendo, tá tremendo. Eu nunca gostei de alguém dessa roda. Vixi. Vixi. As do Jean vai assim, específica, viu? Parece que foi estranho. Se fosse pra colocar, pra ele não ir. Quem lembra quando ele gostava disso? Que? Ontem. Há dois minutos. Ai, gente. Gostar, gostar é... Gostar, todo mundo gosta, né? É, gosta de todo mundo dessa roda. Mas ficou afim. Não, aqui tá gospe. É, mas a gente tá tentando ficar afim. Ai, mas tá escrito aqui gostar, não é ficar afim. Ah, meu filho, o jogo é meu, é ficar afim. Ficar afim, já fiquei. Já. Gostar não. Gostar não, gostar odiar. Gostar eu gosto. Gosto de todo mundo. Vixi. Ih, já tô vendo o que vai acontecer depois desse vídeo aqui. Ele tá ficando... Hum... O que que vai acontecer, velho? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai, logo seu, é o último. Vamos acabar com essa passação de vergonha. Os instantes de fofoca estão mais que felizes com os... Vai, chorei. Não, mas a galera tá chorando na casa dele. Acabou a polêmica. Ah, eu já gostei. Eu já gostei. Nunca terminei. É isso, cara. O quê? Eu já gostei. Ele pensou, não muda o coração dele. O mês de novembro ele respondeu em dezembro pra gente. Ele voltou e falou, é, eu gostei, gente. Na verdade, eu comecei a desabafar. Eu fui apaixonado e... Então, na verdade, eu até... Eu... Eu também... Vai. Eu nunca terminei uma amizade por falsidade. Ixi... Ainda não, mas vou terminar a minha com o Jean. Que isso, não tô zoando. Já terminou? Eu acho que... Não, mano. Já? Ah, Luiz, Luiz. Ah, não. Amizade, amizade... A falsidade pode não ter sido com você, mas... A falsidade foi real. Mas você tá ligado de tipo assim, a amizade que eu era amigo mesmo? Ah, bota o céu. Ah, tá. Ah, sim. Nunca foi seu amigo. Eu também. Quem tá falando grau de amizade. Eu terminei essa mesma amizade aí, mas não era meu amigo. Mas eu terminei pelo grau de falsidade. Não vou falar o que, mas você sabe o que é. Pra quem entendeu, entendeu. Quem entenderam, entendeu. Justo. Olha! Fechando o olho, literalmente, assim, ó. Deu uma fechada de olho. Ela fez o sustento dela. Ela fez. Não, essa foi pra terminar, né? Não, essa fez. Eu acho que essa foi pra terminar. Eu sei, cara. Essa também eu acho que todo mundo, né? Sabe o que eu amei de verdade? É que a gente gosta de falar as coisas. A pergunta é de um, a gente falava. Eu já, eu já, eu já. Exato, exato. Não é a gente gosta de falar. Gente, a gente... Gente, não senta, não. Não senta, não. Inclusive, depois a gente liga a câmera, nós falamos mais ainda. Um beijo pra vocês até o vídeo de amanhã também. Tem vídeo no meu canal, no TACAMPUS. Segue todo mundo nas redes sociais. Só quem tá aqui, mas só quem tá aqui nessa roda. Os outros que você gosta de falar. Adeus. Um beijo, gente. Até mais. Tchau.